Aquilo que é importante para o desenvolvimento de qualquer área é, como eu disse, a estabilidade, a harmonia. Porque investir num país, seja em que área for, para que haja continuidade e para que haja desenvolvimento e que haja sustentabilidade, é um processo que leva tempo. Eu sei que quando nós falamos na matéria de desporto, as pessoas todas querem vencer rápido, queremos resultados. Eu acho que a Guiné, a nível do futebol, tem conseguido participações no cano, mas não é só questão de participar. Eu acho que tem que ter impacto, porque se nós fazemos uma nota comparativa, a França consegue ganhar o campeonato do mundo com 10 africanos. Depois há muitos que dizem, ah não, mas são francófonos porque são formados noutras academias, com outro tipo de condições na formação. Não, geneticamente, fisicamente, morfologicamente são africanos. Então, e o que é que acontece com os grandes de África? Porquê que efetivamente não conseguem competir um registro internacional com os melhores? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível fazer esse caminho. Eu acho que é possível ter esse impacto. Portanto, porque o jogador africano está apto a trabalhar num registro de grandíssimas dificuldades. Então, se nós melhorarmos essas condições, abordarmos os jogadores de uma forma completamente diferente, que eles possam me devolver também aos países, a sua própria casa, a sua própria terra, a humildade competitiva, que também é muito importante. Portanto, as equipas podem competir. E, portanto, este também é um desejo meu, como africano, poder surpreender contra as outras seleções em grandes campanhas, europeus, africanos, mundiais. Porquê não?